Salatiel mudou de Brasília para Goiânia há seis meses. Ele conta que usa a bicicleta como meio de transporte. No início da semana, ele saiu de casa para trabalhar às seis horas da manhã. Ainda estava escuro e ele não viu os buracos na pista. O pedreiro caiu e machucou bastante. Eu fiquei esquecido. Não sabia na hora que eu ia trabalhar mais, não sabia nada. Aí que me maneirou um pouquinho mais e que eu voltei assim, né? Apesar das dores que ele ainda diz sentir, foi medicado e está bem. Além disso, Salatiel ainda ficou no prejuízo. Eu tive que pagar 60 reais para arrumar a bike. Acabou de sair do conserto agora. A rua JC 101 fica no Jardim Cerrado 6. E segundo os moradores, esses buracos existem há mais de um ano e eram bem pequenos. Mas assim que caiu a primeira chuva, ficaram enormes. E para se ter uma ideia, nesse pequeno espaço onde estamos, existem seis buracos. Mas eles também estão por toda a avenida. Imagina quantas futuras chuvas que tem para vir. O que vai acontecer com a nossa estrada aqui? Nós vamos ficar sem estrada para nós passar. Nós vamos ter que procurar outra rua para nós passar. Jean diz que os impostos estão em dia, mas que não vê nenhum retorno deles nas ruas e avenidas. É revoltante, porque a comunidade paga, paga, paga imposto e no final não recebe os benefícios.